Aqui as pessoas trabalham sempre com muita alegria no sorriso, no rosto. E olha esses docinhos, tudo sendo vendido aqui na Quermesse, em Ladário. Desde cedo tem programação aqui na cidade. Inclusive hoje, cedo, teve a Santa Missa, a primeira da manhã. E a nossa equipe acompanhou desde cedo. Dá só uma olhada. Em frente à igreja de Nossa Senhora dos Remédios, a forte chuva que caía durante a manhã dessa terça-feira em Ladário. Os fiéis tinham que correr com o guarda-chuva para conseguir chegar até o templo e acompanhar a missa que era celebrada às 9 horas da manhã. Mas isso não atrapalhou a presença dos devotos. Para a dona Eliane, devota de Nossa Senhora, a chuva que caiu hoje de manhã significou bênção. É uma bênção, né? Porque faz tempo que nós estamos precisando. E hoje ela veio, mais uma vez, atender aos nossos pedidos. Em 2011, eu fui acometida de um aneurisma. E fiquei em pré-coma. E toda a igreja, toda a comunidade dobrou os joelhos aqui na igreja e pediu essa graça. E eu, graças a Deus, estou aqui para dar meus testemunhos. Que eu sou prova viva disso. A dona Elisabeth é devota desde criança. Ela sempre acompanha as celebrações dentro da igreja. Hoje, veio agradecer pelas graças alcançadas ao longo da vida. Eu já recebi muitas graças de Nossa Senhora, de maneira especial a cura da minha doença. Eu tive um câncer de mama e estou curada. Posso dizer que estou curada há mais de 10 anos que eu tive essa doença. E graças a ela, a intercessão dela. Porque não é Nossa Senhora que faz o milagre. Ela pede a Seu Filho Jesus que interceda por nós. Para a Glace, a celebração de 2023 é ainda mais especial. Já que são 130 anos desde que a imagem da santa chegou em terras ladarenses. Como devota, ela conta que a santa está presente em todos os momentos da vida. A imagem do Nossa Senhora de Remédios, ela completa esse ano, 130 anos da chegada dela aqui. Primeiramente, ela chegou e ficou na Marinha. Lá tinha uma capela construída para ela. E depois, ela foi com a construção da torre. Ela foi trazida para cá. E aí, os devotos puderam acompanhar. Então, veio toda uma processão solene com os militares que trouxeram ela para cá. Então, por isso, o nosso amor, o nosso carinho por ela. Que Nossa Senhora é uma só. Mas, aqui em Ladário, com o título de Nossa Senhora de Remédios. Durante toda a manhã, os devotos participaram de diversas missas celebradas aqui na Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, no centro de Ladário. A primeira foi bem cedo, às 6 horas da manhã. Depois da primeira santa missa, foi repartido o café da manhã para os fiéis. A programação continua ao longo do dia, com celebração para as comunidades, procissão luminosa e shows musicais. Um dia de muito agradecimento, de devoção e, claro, muito amor e muito carinho. Olha, daqui a pouco, começa a Santa Missa aqui na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, em Ladário. Começa agora, meio-dia, aqui do outro lado também da praça.